Estamos ansiosas, vamos. Falar em agonhar, também gosto de engomar. Engomar, oi, este é um homem muito prendado. Camisas, camisas. Mas vais ter de perguntar. Este é um homem, quero levar, já levou, não é? A sério. Foi. Ele é risoto, ele é camisas. Desculpa, mas vais ter de perguntar com Costinha, vamos lá, Joana. Caramba, sempre estas desta família. Costinha, jogaste o primeiro europeu com o Ronaldo. Ainda te lembras desses tempos em que era Ronaldo e mais 10, e não com o Ronaldo jogamos com 10? Lembro-me que nesses tempos era o Ronaldo, o Ronaldo jogava com os outros 10. Está respondido. Está respondido. Fiquei assim a olhar para o Costinha, sabe? Embevecida. Jogaste no Porto, mas numa altura é muito fácil, não é? Quando o clube dominava a Europa. Agora que o Porto não tem dinheiro para pagar salários, ponderavas voltar lá, mas como Ministro das Finanças? No Porto, sempre. Como Ministro das Finanças, sem finanças, no Porto voltaria de qualquer maneira. Muito bem. Muito bem. Linda resposta. Costinha. Ela. Quando ela faz esta costinha, não vem dali nada de bom. Sim, Ana. Sim. Porquê que compras perfumes que custam o que muitos dos teus amigos de infância ganham num mês? Para te borrifares todos os dias para a pobreza? Não, porque na minha infância, eu abdiquei de certas situações para poder, depois no futuro, poder comprar esses perfumes. Ok. Eres organizadinho. Vamos lá. É uma limpeza. Ah, isto é mais complicado. Deixaste-te falar ao Maniche, e até o meteste em tribunal, porque ele disse no seu livro que eras tu quem tinha rasgado a camisola do Rio Jorge. O que é que te chocou mais nisso, Costinha? O Maniche ter dito isso, ou o Maniche ter escrito um livro? Não, o Maniche escrever um livro é impossível. Mas chocou-me ele ter dito isso. E continuas, portanto, manténs a tua? Continuas zangado? Eu não me zango, eu não guardo rancores. Mas gostava de perceber o porquê dessa afirmação, quando, ainda para mais, ele teve muitos jogadores que foram testemunhados do meu lado. E que sabem que isso não corresponde à verdade. Costinha, esta vai recrere aqui a tua concentração máxima. Qual foi o dia mais difícil da tua carreira? Quando levaste 10 secos do Benfica, ou quando foste ao armário e percebeste que o teu blazer favorito estava para limpar a seco? 10 secos do Benfica. Sem qualquer tipo de dúvida. Até a mim me costumou. Foram secos que me deixaram completamente molhado. Para terminar, Costinha, o Thierry Henry viu que ias de fato para os treinos e inventou o nome Ministro. Já lhe agradeceste por ficares conhecido como o Ministro e não o Pindérico? Tem a sua, tem a sua, teve a sua graciosidade, a forma como ele o fez. E sim, agradeço-lhe sempre que o vejo. Ainda ouvi o ano passado na final da Liga dos Campeões na Turquia e ele recebeu-me como normalmente não me recebe. Como se recebe um ministro? Não, ele disse-me, Lé Ministro. E eu disse, atenção, que tu também seguiste as minhas bases, que também já andas de fato. Ela não te bem, anda te bem. Cabeada e de ganga. Agora já mete um blazerzinho e um fatigo. Cá está. Adoro que o Thierry Henry tinha olhado para ti e tinha dito, Lé Ministro. Muito obrigada. Tchau.